É o fim dos snacks e daquela balinha fina e tão gostosa da Azul no seu serviço de bordo. Sim, gente! A partir do mês passado, setembro de 2024, a Azul começou a reduzir os seus snacks entregues no serviço de bordo durante os voos. Podem entender um pouquinho mais sobre isso? Então, partiu pro vídeo! Hello, viajantes! Bem-vindos a bordo do meu canal! Tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo vai ser curto, tá? Não precisa se preocupar. Eu sei que vocês estão super ansiosos pra entender isso. Mas eu acho muito necessário comentar com vocês, principalmente porque o serviço de bordo da Azul Linhas Aeras é um dos serviços mais queridinhos que a gente tem, se tratando de voos nacionais, né, aqui dentro do Brasil. Isso porque a Azul sempre foi referência em serviço de bordo, gente, oferecendo água, suco, refrigerante, café, mais de uma opção de snack. Inclusive, nas redes sociais deles, eles sempre comentavam sobre snacks à vontade, tanto com opção salgada, doce e principalmente essas balinhas da Finha aí, que faz todo mundo amar o serviço de bordo da Azul. Junto, claro, com atendimento, pontualidade, enfim. Só que agora a Azul vai começar a oferecer apenas água em voos de até 45 minutos. Pra voos acima de 46 minutos, eles vão incluir uma opção de snack. Se o voo for realizado entre as 6 horas da manhã e as 10h59, vai ter a opção de água mineral e suco. E se for das 11 horas da manhã até as 5h59 da madrugada, também tem a opção de refrigerante. E além do tempo do voo, também tem a questão da aeronave. Se você estiver viajando com a aeronave do ATR, não vai ter opção de refrigerante, independente da rota ou do tempo de voo. Se for uma rota premium, ou o voo tiver mais de 2h, eles também vão oferecer café. A rota premium, por exemplo, é os voos de Congonhas até Rio de Janeiro, além de Santos Dumont ou até mesmo Brasília. De acordo com a companhia aérea, essa medida de cardápio adaptado é temporário, porque eles estão tendo problema com o abastecimento desses snacks, ou seja, fornecedores. Agora, quando eles vão retomar essa distribuição, a gente não sabe. A minha próxima viagem com a Azul vai ser só em 2025, muito provavelmente. Não tenho programação para viajar com eles esse ano. Então, vou ficar devendo um vídeo para vocês, de fato, testando esse serviço de bordo. Mas se vocês já chegaram a viajar com a Azul desde o início dessa mudança ali no dia 1º de setembro, deixa aqui nos comentários para eu saber qual foi a tua rota. E, afinal de contas, o que vocês acharam dessa mudança, tanto para quem já viajou com a Azul nesse período, quanto para quem ainda vai viajar. Vocês acham positivo, acham que serviço de bordo tanto faz, a pessoa tem que comer antes ou comer depois do voo? Ou vocês vão fazer parte do time que vai sentir falta daquelas balinhas fines e de snacks à vontade? É isso, né, gente? Mudança realizada, seja temporariamente ou não. Fica aí a notícia dessa mudança do serviço de bordo da Azul Linhas Aéreas. Se você gostou do vídeo, gente, deixa o seu like, aproveita para se inscrever no canal. Tem bastante conteúdo viajando com a Azul aqui dentro do canal. Também com a Latam, com a Gol e demais assuntos sobre viagens aéreas. Eu desejo uma excelente viagem se você está viajando nesta semana. E a gente se encontra no próximo vídeo do canal. Um beijo muito grande e até mais. Tchau! Tchau!